E Praia voltou a liderar hoje o ranking de conselhos mais afetados com 143 dos 373 novos casos de Covid-19 registados esta quinta-feira no país. Outra novidade no Boletim de hoje é a Ilha Brava, que depois de vários meses sem a presença do vírus, registou hoje três casos da doença em três amostras analisadas. Ao todo, foram analisadas em todos os laboratórios de virologia 1.902 amostras, prefazendo uma taxa de positividade de 19,6%. De destacar também que 299 pessoas foram dadas como recuperadas da doença. Para além da Praia, novas infecções foram registradas hoje em São Vicente, com 49 casos, Ribeira Grande de Santo Antão, 36, Sal, 35, Porto Novo, 12, Boa Vista, Paúla e Santa Cruz. Registaram 11 casos cada. São Felipe e Ribeira Grande de Santiago têm 10 casos cada. Santa Catarina de Santiago têm 9. Ribeira Brava têm 8. Maio e Tarrafal de São Nicolau têm 7 casos cada. São Lourenço dos Órgãos têm 4. São Domingos e Brava, como já disse, têm 3 casos. São Salvador do Mundo têm 2 casos. Tarrafal de Santiago e São Miguel têm 1 caso cada. O país passa, sim, a contar 3.069 casos ativos, sendo 1.417 só na praia, 20.257 recuperados, 213 óbitos e um total acumulado de 23.554 casos positivos de Covid-19.